A marreca mergulha e volta satisfeita com o peixe no bico. O almoço de hoje está garantido, mas o de amanhã nem tanto. Isso porque os peixes que vivem nessa área do Parque Lagoas do Norte estão ameaçados com a falta de oxigênio na água, que está sendo provocada pela baixa umidade do ar. Quem andou hoje pela manhã pelo parque foi surpreendido com os peixes colocando a cabeça para fora d'água, tentando respirar. Esse fenômeno acontece porque os peixes tentam retirar o oxigênio do fundo da lagoa e, como não conseguem, vêm até a superfície numa tentativa desesperada de conseguir respirar. E para evitar que esses peixes morram sufocados, a direção do parque está fazendo a retirada deles dessa lagoa aqui, que é chamada de Lagoa dos Cabrinhas, para essa outra, conhecida como Lagoa Azul. Essa aqui já foi antigamente um grande reservatório de peixes e, por isso, está isolada das outras. Portanto, tem uma população menor de animais. O trabalho é demorado, porque está sendo feito com uma tarrafa e dois baldes, mas a administração garante que vai funcionar. Nesse momento, a equipe de monitoramento aqui do programa Lagoa do Norte está bastante atenta para fazer a transposição de alguns peixes de uma determinada lagoa para outra. E aí, à medida que você vai fazendo isso, você vai diminuindo essa incidência, porque é um fenômeno natural. O processo é mais preocupante, porque o período de reprodução terminou em março e há muitos peixes por aqui. Por isso, é possível ver muitos deles já mortos, boiando na superfície da água, desde os menores até os grandões. Quem vive por aqui diz que o local sempre possuiu muitos peixes. Muito, tucunarete, lapa, traíra, muitos, muitos peixes. Ainda tem, ainda existe. Jogaram uns peixes aí, jogaram uns tambaqui aí, tem muitos peixes. Mas se o oxigênio é pouco, a poluição também ajuda a prejudicar a fauna das lagoas. Com certeza, o peixe também gosta de limpeza, né? Porque essa lagoa entrou, entra água para cá e essa aqui fica suja. Não era para ser isso, não. Era para ser limpa essa água aqui. No outro aspecto mais elevado, a gente pode até pensar na possibilidade de colocar aeradores nessas lagoas que vai solucionar o problema. Não é para ser limpa.